E o campus é um lugar lindo, a universidade é propensa para a gente viver um lindo período aqui. Então corram atrás, vão buscar as informações e o que vocês quiserem buscar, não fiquem parados. Um dos principais conselhos que eu dou é para os alunos procurarem as bibliotecas fora do seu centro. Muitas vezes aquele livro que tu precisa, dá numa biblioteca que não é a que tu geralmente usa. E por não estar na biblioteca que os colegas usam, ele tem menos problema de reserva e ser emprestado. E por não estar na biblioteca que os colegas usam, ele tem menos problema de reserva e ser emprestado.